Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o pior, gostei de montar esse vídeo no YouTube, começa agora mais um PR Literalmente na Língua, falando do Riba Língua, e acredite, chegaste aqui com uma vonga viagem. Distante 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Rio Bonito abrigou a segunda edição do Riba Anime. O evento reuniu as atrações de praxe, torneio de videogames, exibição de animes, estandes com vendas de produtos, exibição de artes marciais, além, é claro, da turma do cosplay, sempre chamando a atenção. Qual é o seu nome, pessoal? Marcos Roberto Ficoli, o que tá aqui? Yuri Dudu, tem. Vinícius Soares, tal rei. Jobson Miranda Cascudo. O que leva vocês a fazerem esses personagens? Amor pela cultura japonesa. A admiração ao personagem, ele é esse. É como se fosse o momento de nós incorporarmos o próprio personagem. Como eles já falaram, é o amor pela cultura japonesa, pelo personagem, anima, esse tipo de coisa. A mencionar, tivemos ainda a presença da banda Kuroi Tenshi agitando o público. Foi um evento realmente pequeno e os organizadores já planejam uma próxima edição para os próximos meses. César, como você analisaria essa segunda edição do Ribanime? Quais foram os pontos bons e os pontos que deixaram a desejar? Bem, apesar de algumas confusões, de a gente ter tido alguns probleminhas em relação a uma enrolação ou outra, mas em relação a primeira edição tivemos um progresso enorme. O evento tá aí, foi a um nível médio, pelo menos, é o que eu acredito. Atingiu nossas expectativas, conseguimos trazer diversos videogames, a competição cosplay, um grupo de Spong Pool, o pessoal do Parapara pra dançar, ainda terminando aí com essa boate, super legal pro pessoal. Então o evento atingiu nossas expectativas de 90%. Ok então, a gente fica por aqui, no aguardo de uma nova edição. E por hora é de ver. Até uma próxima edição. TR na linha. Tchau.